Senhor, senhora presidente, senhores vereadores, internautas, meus senhores, minhas senhoras, quero aqui a princípio cumprimentar o meu amigo Deus Ivan, que hoje nos dá a honra de participar e assistir a nossa reunião, e este cumprimento que faço neste instante ao amigo Deus Ivan, prende-se a admiração que eu tenho por ele, pela sua capacidade intelectual, pelos seus conhecimentos na área de eletricidade, eu não sei se alguns vereadores têm conhecimentos, mas Deus Ivan, em um curso que fez na cidade de São Paulo, ele tem CREA e é autorizado a fazer projeto elétrico. É uma pena, Deus Ivan, que no nosso município se fez necessário buscar profissionais de outros municípios, com certeza menos capacidade do que tem vossa excelência, que acaba também de tirar primeiro lugar na Universidade Federal do Vale do São Francisco para iniciar um curso superior. Então, Trindade se envaidece de tê-lo como trindadense e se decepciona de trazer qualquer um para substituir um homem com o tamanho conhecimento profissional, em busca não sei de que, porque esta empresa que aí está, poderia ser sim entregue aos eletricistas do nosso município, nós precisamos ter os nossos profissionais trabalhados. Eu fui à cidade de Ipubi, pedi ao prefeito de lá que colocasse uma pessoa de trindade naquele município para prestar os seus trabalhos profissionais e ele dirigiu-se a mim dentro de um clima de muita amizade e disse Eu indico, Serra Branca, contanto que não tenha ninguém do meu município que esteja pleiteando esse emprego, porque se tiver eu vou empregar as pessoas do meu município para poder depois ir buscar profissionais em outros municípios. E eu acho que é assim que se administra, eu acho que é assim que valoriza a mão de obra da nossa terra. Mas, infelizmente, não acontece aqui na nossa cidade. Meu caro amigo João Leocardio, meu prezado vereador Maurício Elias, eu assisti o pronunciamento de vossa excelência com muita atenção. E tenho a certeza, eu estou convicto do que, quando vossas excelências apuseram a assinatura de vossas excelências no projeto de modificação da LDO, foi só com o objetivo único de enaltecer o trabalho da Câmara Municipal de Trindade. Não foi com o objetivo de retalhar a administração do prefeito que aí está. Embora não sendo um bom administrador. Embora ele não tenha aqui uma dedicação que seja plausível aqui de qualquer indicação de parabéns. Vossas excelências fizeram sim, para que nós possamos discutir as matérias. É interessante que o Legislativo discuta as matérias que vêm, que ocorrem, das prefeiturias do nosso município. Mas aqui nós não fazemos isso. Porque o orçamento é exorbitante, como muito bem explicou o doutor João Leocardio. Além disso, o remanejamento é em torno de 20%. Se você tem 80 milhões, 20% são 16 milhões a mais que ele pode remanejar, sem precisar de autorização da Câmara. Mas não. Nós fazemos para discutir as matérias. Aqui a nossa Câmara, a nossa Casa, ela tem dado o exemplo de muita responsabilidade. Nós temos aprovado todas as matérias que versam fazer com que a população seja contemplada. Quer seja no trabalho da água para a bonita, quer seja impedindo mais simples de quebra-mortes. Aonde o vereador faz qualquer ação para beneficiar a comunidade, nós estamos a posto, estamos juntos para que o trabalho seja feito. Infelizmente, infelizmente não é feito, mas esse é o nosso objetivo. E aqui, senhores vereador, vereador Quilom, vereador Maurício, senhores João Leocardio, vereador Júnior Sena, vereadoras Poliana e a nossa presidenta temporariamente. Nós temos aqui a lei do orçamento. Aqui tem que ter cuidado. Aqui tem que ter muito cuidado, porque existe aqui o pulo do gato. E o pulo do gato aqui está no artigo 14. O pulo do gato aqui dá 20% aqui para o prefeito remanejar o orçamento. Aí se o vereador apresentar aqui uma emenda substituindo o artigo 14, Zé Capacete, o que é que ocorre? Ele botou no artigo 64 a mesma matéria. Então, se você revogar o artigo 14 e não revogar o artigo 64, o orçamento continua aprovado do jeito que ele mandou. Então, meus amigos, estão querendo, estão querendo trazer, estão tratando de má fé com a casa que tem tratado todas as matérias deste município com boa fé. Estão querendo enganar. Porque não tem outro termo. Não tem outro termo. São dois artigos, vereador Quirão, com uma matéria só. Entendeu? Ele diz aqui, no artigo 14, ele diz aqui o seguinte. Para abertura de crédito adicionais suplementar de até 20% no artigo 14. E no artigo 64, ele diz, fica o chefe do PD executivo autorizado suplementar o orçamento do município até 20%. Como é que mudou? Nada. Vereador Quirão, com o meu respeito, muita sapiência de vossa excelência, aqui, sim, foi duplicidade, mas foi duplicidade imbuída de má fé. Por quê? Porque, se por acaso a gente, se por acaso a Câmara entendesse de revogar um, mas o outro não estava... Quem usava muito desse artifício era Gerôncio. Então, meus senhores, O que é que mudou?